Hoje é o nosso quarto raio-x. Olha só, o raio-x da dor. Ajudando você a aliviar dores do corpo e da alma de uma forma integral e natural, sem invasão, mas de uma forma muito diferente. Nosso raio-x de hoje vai falar de dores nos pés. Quer, mas pode ter tanta causa, né? E o diagnóstico, né? A gente saber a dor que a gente tem, o que que é, isso é importante. Mas a maneira como a gente vem tratando a dor, só vem gerando mais dor. Porque a gente, primeiro, a gente não olha a causa emocional. A gente só quer resolver aquela dor. E eu entendo que quem tem dor tem pressa, mas existe um processo, né? Parece até aquela fase da criança que tem o imediatismo. Você fala assim, olha, se você comer agora, eu te dou um chocolate. Se você esperar pra amanhã, eu te dou três. A criança fala, eu quero um. Pelo imediatismo, pela nossa pressa. E eu respeito, eu sei que a dor incomoda muito. A gente não dorme, a gente não produz. E a gente precisa, sim, de algo rápido pra aliviar. Só que se você só vai remediando, a dor só vai aumentando e piorando. Então, meu convite pra você, pra você só se abrir. O tempo que você fica aí na rede social, girando a telinha, olhando pra cima, coisa sem sentido. Vem aprender sobre você mesmo, sobre o seu corpo, sobre como se cuidar de forma natural, integral. Nisso eu posso te ajudar, num passo a passo. Eu não sei o momento que você tá assistindo essa reflexão. Mas no dia 2 do 3, nós vamos ter uma aula, uma sessão gratuita pra você, independente do diagnóstico. Eu vou falar já já sobre ela. Então, acompanha o vídeo aqui comigo. E se você tem qualquer tipo de dor no pé, e eu vou falar também da FaiCity Plantar, que é uma dor que reclama muito, né, que é muito dolorosa, inflamatória, dificulta o seu ir e vir. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho da causa emocional, né, nesse raio-x da dor. E eu vou te dar uma técnica prática pra você experimentar aqui comigo e ver se já modifica alguma coisa. Porque a gente precisa aprender a se olhar de uma maneira integral. Se você tem uma FaiCity Plantar, se você tem uma dor constante no pé, muitos calos, aquele pé que não se ajusta em nenhum sapato, primeiro, às vezes, é só a vontade de ficar mais com o pé no chão, né. Eu, vivo, até pra gravar os vídeos pra vocês, eu gosto muito de estar com o meu pé no chão. Eu sempre andei muito descalça. Eu tenho dificuldade de usar sapato. Eu não gosto, por mim, sapato é só mesmo a proteção ali pra gente se deslocar, mas eu adoro o pé no chão. Eu recomendo muito, se você puder experimentar alguns momentos de caminhar com o pé na terra, então, é muito, muito eficiente. Existe uma terapia mesmo chamada aterramento, onde você anda com seus pés no chão e tem milhares de benefícios só por essa troca, né. O nosso corpo, ele é químico também, a terra também é química. Existe ali uma troca real. Então, se você puder caminhar com os pés no chão, isso já vai fazer muito bem pra própria saúde sua e dos seus pés. E os nossos pés, na leitura corporal, fala do nosso caminhar. Como que eu estou caminhando na minha vida? Se os meus pés estão me incomodando, o que que precisa ser ajustado nessa rota que eu tô seguindo? Pra onde os meus pés estão indo, levando o meu corpo que eu não quero mais ir? Ou que eu não deveria mais ir? Ou pra onde os meus pés estão me convidando e querendo me levar que eu tô me recusando a ir? Então, esse pra mim é um primeiro passo quando a gente tem uma dor nos pés. A gente fazer uma avaliação, uma reflexão sobre o nosso caminhar, sobre essa escolha que a gente tá fazendo, pra onde a gente tá indo, sendo levada pelos pés. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente olha o nosso corpo de uma forma integral, anatômica, a gente tem fáceas pelo corpo, né? Todo mundo conhece os ossos, os músculos, a cartilagem, mas a fácea é muito pouco falada e ela traz uma eficiência imensa no alívio de dores, no aumento da nossa flexibilidade. E a gente tem uma fácea que ela começa numa região aqui dos nossos olhos, eu vou te ajudar a encontrar ela aí, e ela passa por essa região, vai pela parte de trás do meu corpo até o dedão do pé, ela passa em toda a planta do pé. E na época do consultório, quando eu tava atendendo, a pessoa chegava com uma faicea de plantar ou com uma dor lá nos pés e eu pedia a pessoa pra se deitar e eu ia fazer um trabalho nessa faice. Aí a pessoa falava assim, Kelly, eu acho que você entendeu errado o meu problema no pé, não é aqui, aqui tá tudo bem, eu não tenho dor de cabeça. E aí trazendo pra você, né, só essa percepção de como é distorcido o nosso olhar pro nosso corpo, pras nossas necessidades íntimas, né? A gente não conhece. E aí, como o nosso corpo foi todo fragmentado, a gente continua até hoje se tratando de maneira fragmentada. Eu vou no especialista da mão, do dedinho, da cutícula, e a especialidade, ela é muito importante sim. Ela ajudou a gente a conhecer melhor o nosso corpo e até ter soluções pra doenças agudas, pra coisas rápidas que acontecem, ter aquele especialista ali é uma bênção. Mas tirou também da gente a visão do todo, que isso aqui é um organismo funcionando junto. Os nossos pés, eles estão totalmente conectados com todos os nossos músculos e esqueletos, porque sustenta o nosso caminhar. E aí, quando a gente trabalha nessa faicea, a gente, às vezes, ela é até dolorida. Então, eu vou pedir a você pra localizar aí, tá? Você vai passando o seu dedo aqui, começa, vem no comecinho da sua sobrancelha e você vai sentir que dá um pulinho, ó. Aqui, ó. Aqui achei a minha. E essa região, ela costuma até ser um pouquinho dolorida. Depois que você localizar, vou pedir pra você pegar um ladinho de cada vez, pode ser com um polegar, e fazer uma massagem circular. Vai, respira, pega esse lado, faz a massagem circular com o polegar. Se tiver doendo, não aperta, não pressiona. Vai aos pouquinhos, deixando soltar, tá? E aí, você vai pro outro lado, acha lá desse outro lado. É mais ou menos um terço da sobrancelha, você tem, é um foramenzinho que a gente tem ali, na nossa, a nossa sobrancelha, bem onde ela tá, e faz esse movimento circular do outro lado. Isso, e se tiver dolorido, vai aos pouquinhos aprofundando, dá o tempo do corpo permitir. Faz mais um pouquinho. Continua aí, movimento circular, só nessa região. Você fala, gente, mas é um pontinho, tão pequeno, o que que isso vai fazer nos meus pés, né? Se permita. E vai observando se você sente o movimento da fássia pelo seu corpo. Quando a gente tá percebendo melhor o nosso corpo, esse movimento, você consegue sentir a fássia se movendo por todo o seu corpo, mas esse é um processo de aprendizado, tá? Eu vou pedir a você pra abrir os olhos, observa ao seu redor, essa fássia também libera, irrigação pros nossos olhos, as cores ficam mais vibrantes, a gente tem um relaxamento ocular. E eu vou pedir a você pra caminhar. E pasme, por mais incrível que pareça, você vai notar uma diferença no seu andar. Eu vou pedir a você pra caminhar e deixar nos comentários pra mim como você percebeu a planta dos pés no chão. Você vai parar de pé, observar plantas dos seus pés no chão, caminhar ao redor e deixar nos comentários pra mim como você sentiu aí essa dosezinha nesse raio-x da dor pra você aprender a se cuidar de uma forma natural e integral. E como eu falei no começo, a gente vai ter uma aula super especial no dia 2 do 3, a sua sessão gratuita pra você poder ter alívio de dores do corpo e da alma e saber como manter. Se essa data não passou, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link pra você se cadastrar. Essa aula vai acontecer numa página exclusiva, ela não vai estar aberta nas redes sociais, vai ser um lugar secreto ou separado ou sagrado pra gente começar junto essa sessão, você poder mergulhar no seu processo no que tá te incomodando aí e você poder se transformar já nessa aula e saber como você pode manter a longo prazo. Caso tenha passado a data, segue o Planeta Eva nas redes sociais e você vai saber de uma próxima aula dessa. Vai ser muito transformador. Te vejo lá!